Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Você sabe, todas as segundas-feiras nós estamos aqui juntos conversando sobre negócios, sobre inovação, sobre oportunidades, empreendedorismo, dentro desse grande contexto das empresas familiares e dos negócios que, em qualquer lugar do mundo, não é fácil. E no Brasil, com certeza, tem alguns componentes de dificuldade adicionais. Mas hoje, as nossas convidadas vão conversar com a gente sobre um tema que é fundamental. Não existe empresa, não existe negócio no mundo que possa pensar em ficar fora desse assunto. Eu estou falando de marketing digital. E para falar sobre isso, eu estou trazendo duas especialistas no assunto. A minha direita, a Jéssica Luz, e a minha esquerda, a Michele Anauã. Sejam muito bem-vindos. Eu vou primeiro começar aqui com a Jéssica. Jéssica, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para tu te apresentar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica Luz, falando um pouquinho de onde eu vi da minha origem. Eu comecei, tenho uma trajetória de 10 anos na área das vendas. Migrei para o marketing digital há mais ou menos 4 anos, onde eu venho empreendendo. Saí de um regime CLT de 10 anos de carteira assinada para empreender marketing digital. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, usando do marketing, da divulgação, para também exportar todo o meu conhecimento e trazer a importância do digital. Hoje, para todas as empresas, para qualquer tipo de negócio. Michele Anauã. Olá, tudo bem? Eu sou a Michele Anauã. Também venho há 6 anos empreendendo através do marketing digital. Também trabalhei CLT por 21 anos na área administrativa. E acabei encontrando o marketing digital e ali também encontrando um prazer, né? Trabalhar com prazer. E sim, trazer o marketing digital para os empreendedores, de uma maneira que todo empreendedor consiga levar a sua empresa para o digital, para o mundo digital, para um patamar. Então, ajudar o empreendedor a fazer isso diariamente tem sido um prazer, né? Conseguir parcerias, assim como a Jéssica, tem sido muito gratificante. E estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, vamos começar, Jéssica? Quando a gente fala em marketing digital, acho que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte. Bom, marketing digital é fácil. Tiro uma foto, posto no Instagram e está resolvido, né? É isso? Não, não. O marketing digital vai muito além da foto, né? Eu costumo dizer que a foto e o post, que as pessoas gostam muito de falar do post, é um resultado de um longo trabalho por trás das câmeras. Está envolvido cultura, está envolvido posicionamento, está envolvido produção, está envolvido clientes, está envolvido a persona que a gente fala, né? Mas é o nosso cliente, aquele nosso melhor cliente. Está envolvido tudo isso na hora da postagem, na criação de conteúdo. E o marketing, ele tem, eu costumo dizer que ele tem vários tentáculos. A rede social é uma ferramenta que faz parte do marketing. Eu costumo dizer isso. O post é um pequeno resultado de um trabalho por trás das câmeras. Michelle, tu és uma pessoa que, entre outras especialidades dentro do marketing digital, tu te dedicas também à questão de tráfego. Tu, brincando com o pessoal lá de Porto Alegre, tu é da IPTC? Não, eu não sou da IPTC. Eu faço tráfego pago, mas dentro do marketing digital, eu gosto de dizer que é tráfego pago, eu tenho duas coisas para falar. Uma, é 20% da venda daquele empreendedor. Duas, não funciona se não houver tráfego orgânico. Trabalho estratégico dentro das redes sociais. E o entendimento, né, de com quem tu tá falando, pra quem tu tá falando e quando tu tá falando. Isso é trabalhar estrategicamente. Se tu não tem essa pequena base pra trabalhar, tu não consegue trabalhar nem o tráfego pago, nem o tráfego orgânico dentro do marketing digital. E tu não tem um posicionamento digital. Jéssica, tu falaste a respeito de estratégia, de necessidade de conhecimento. Muitas vezes o empresário que começa a enxergar, de fato, o mundo digital como um ambiente, a ele estar presente, ele não conhece bem a empresa dele. E aí ele chega e contrata alguém pra começar a divulgar a empresa dele sem um autoconhecimento, sem saber qual é a sua essência, sem saber concretamente o que ele tá oferecendo. Isso é um problema, né? Sim, é um problema muito grande. Porque quando a gente toca na cultura da empresa, tá ali os valores, né? E os valores são tudo aquilo que a gente leva pras câmeras, que a gente entrega na rede social. Porque muitas vezes a gente tem uma grande empresa que está posicionada, aparece muito bem nas redes sociais, está muito bem posicionada. E o que a empresa entrega quando o cliente chega, de fato, nessa empresa? Então, são todos esses valores, são esses conjuntos de valores que a gente precisa unir, que a empresa precisa descobrir, né? Que muitas vezes o empreendedor, ele tá muito focado na expertise dele. Entregar o produto, o resultado. Mas, e o todo que tá na volta? O quanto ele leva, o quanto os funcionários avaliam estar dentro da empresa, tudo isso é cultura. Tudo isso precisa estar alinhado com a rede social, com o marketing, que o marketing não é só a rede social. Ele é o atendimento do telefone, ele é o abrir da porta pro cliente, ele é tu oferecer um cafezinho, é tu ter um pós-venda. Tudo isso faz parte do marketing. Isso faz parte de uma cultura, né? Que o empreendedor precisa descobrir. Ele precisa entender o que o cliente dele quer. E o que o cliente dele avalia quando ele tá com ele. Fazendo a compra ou numa prestação de serviço. Michelle, quando a gente tá falando de tráfego pago, até pra explicar pras pessoas, né? Vamos imaginar, eu tenho uma empresa aqui em Farroupilha, a gente tá hoje aqui na sede da TV Cidade gravando esse programa. E eu vou abrir uma filial, e essa filial vai ser em Bento Gonçalves, por hipótese. E eu quero fazer anúncios no ambiente virtual, no Instagram, em outra rede. Eu quero que esses anúncios cheguem naquela cidade, daqui a pouco num bairro de uma cidade, pra um público específico. Isso é tráfego pago? Sim, isso é tráfego pago. A gente costuma segmentar o público. Então, um grande mandamento do tráfego pago, pra ele funcionar, tu precisa entender muito bem quem é o público e onde que tu quer buscar esse público. Então, se a gente vai trabalhar com esse público novo, nós vamos levar a empresa, toda a parte de marketing da empresa, e mostrar pra essas pessoas que nós queremos que cheguem até essa empresa. E a gente consegue fazer essa segmentação dentro dos gerenciadores de anúncio. Então, a gente tá falando... Porque o tráfego, ele nada mais é do que levar pessoas para algum lugar, né? Só que pra levar, tu precisa direcionar. E nós conseguimos fazer, através das ferramentas dos gerenciadores de anúncio, de todas as ferramentas que a meta e que o Google nos permitem, esse direcionamento. Quem que nós queremos levar, exatamente, idade, gênero, localização. Nós conseguimos até o detalhamento. Quais são as intenções dessa pessoa, né? Qual é a tua intenção, Rogério, quando tu entra numa rede social? Quais são os teus interesses? Ah, então o Rogério, ele tem interesse em notícias, em outras línguas estrangeiras. E se eu consigo detalhar isso dentro da ferramenta, e chegar exatamente nesse público através das redes sociais. Jéssica, eu quero explorar, e na verdade com vocês duas, né? Essa próxima questão. A gente vê hoje uma profusão de pessoas trabalhando na área de marketing. E grande parte dessas pessoas, elas começam a fazer as coisas sem uma preparação mais significativa. Na visão de vocês, começando contigo, qual a importância de estar preparado, de se qualificar, pra lidar com essas ferramentas digitais, e com o marketing, que é muito mais do que uma ferramenta digital? Bom, eu posso dizer, te dar essa resposta, que eu comecei, na minha cidade se diz tateando, né? Que eu sou de alegrete. Tateando porque eu aprendi fazendo. Eu aprendi com a roda, né? Girando, aprendendo a necessidade do meu cliente. Porque eu aprendi ali vendendo, numa época que a rede social não era uma coisa tão forte, como ela é hoje. Então, eu esperava o cliente chegar na minha porta. E eu era comissionada e tava muito bem. Quando as comissões começaram a baixar, e eu entendi que o meu cliente tava em outro lugar, que não só chegando na minha porta, eu parei pra pensar, eu preciso melhorar. Eu preciso entender o que é essa coisa do Facebook aí. Do marketplace que as pessoas tão falando. Tá todo mundo falando, colocando seus conteúdos lá, e vendendo, e ganhando em cima disso. Eu fui buscar o conhecimento. Mas eu comecei na aprendizagem da vida. Mas eu senti uma grande necessidade, sim, de me aperfeiçoar. Hoje eu faço um investimento anual, assim, ó. Pelas contas que eu fiz esse ano, eu investi em média 7 mil reais no meu conhecimento. Né? E ainda não acabamos o ano. E às vezes eu ainda sinto necessidade de outras ferramentas. de entender outras linguagens. Como profissional, isso valida, sim, muito. A gente se profissionalizar, a gente procurar cursos, a gente entender a inteligência artificial, que é algo muito novo pra gente, hoje. E isso tem custo. Tem custo de tempo, tem custo de dinheiro, que é investimento, né? E, sim, qualifica um profissional. Mas eu não posso, também, julgar o profissional que começa tentando. Mas tentar, todo mundo tenta. Mas como que tu tenta? Buscando conhecimento? Hoje, com o digital, a gente tem diversos cursos gratuitos. Diversos lugares, diversas fontes. O YouTube tá ali pra gente. De graça. Eu sou uma filha do YouTube. O que eu não sabia, eu buscava lá, no Google. Hoje a gente conversa com o chat GPT, e ele nos diz, nos dá um direcionamento. Mas eu sou aquela pessoa que teve que desbravar, assim, o mundo, assim, pra entender na necessidade, na minha necessidade. Então, sim, existe vários profissionais aí que não têm qualificação, que não buscam qualificação. Eles buscam passar as pessoas pra trás. Mas a gente tem que se diferenciar. Porque a gente não consegue levar uma máscara muito longe, principalmente como profissional, né? E se a gente não der resultado pro cliente, de fato, ele não vai ficar com a gente. Então, no marketing é assim, né? Ou tu fideliza o cliente e dá resultado pra ele, ou simplesmente ele fecha o contrato contigo e vai embora. E não te indica pra ninguém também. É assim que funciona. É assim que funciona. Michelle. A minha formação não é marketing. A minha formação é gestão de tecnologia na informação. Mas eu entrei por causa dessa formação, acabei caindo dentro do marketing digital. Uma empresa de tecnologia que também fazia marketing digital pros clientes. E a minha pergunta, quando eu cheguei lá, eu estava mudando de carreira, saindo de 21 anos de CLT, indo pra parte de TI. E a minha pergunta pra eles foi assim, vocês vão me ensinar? Vamos. Só que as pessoas hoje não têm tempo de sentar e ficar te ensinando. É assim, vê esse vídeo, olha esse vídeo, aprende assim. Vai pra frente do cliente, aprende. E hoje, como a Jéssica falou, tem um mundo de oportunidades pra te aprender. Se não tem o YouTube que é gratuito, tem pessoas que podem estar te ensinando, tem comunidades, tem N maneiras de aprender. E assim como a Jéssica também, todo ano eu estou em algum seminário, algum workshop, algum tipo de qualificação. Porque o profissional na nossa área, ele não pode ficar sem se qualificar. Se ele ficar seis meses sem se qualificar, ele se torna obsoleto dentro do que ele faz, porque tudo é muito rápido, principalmente dentro da nossa área. E hoje, além das qualificações que tem no mercado, a gente ainda pode contar com parcerias. Eu não sei tudo, a Jéssica não sabe tudo. Então, se nós juntarmos os nossos saberes, nós temos aí um pouco mais do que sabíamos antes. Então, a parceria também é muito válida dentro do nosso mundo. A gente não costuma ver as pessoas que nós temos contatos como um colega, como um concorrente. Nós costumamos ver como um parceiro, que tem algo a nos passar e nós algo a passar pra eles. Isso dentro da nossa área é muito rico e é muito importante. Tu não estar sozinho, né? Tu ter uma parceria, alguém que te deu um toque numa ferramenta nova, que tu ainda não sabe trabalhar. Ou assim, poxa, tu ainda usa a planilha, eu uso essa outra ferramenta, ela é gratuita. Isso é riquíssimo dentro da nossa área. E é muito raro um profissional que não sabe. Quando o profissional, ele começa a atender o cliente e ele não sabe, ele não corre atrás, ele tá se prejudicando e prejudicando o cliente. Porque aquele cliente não vai trazer outros clientes pra ele. Não vai trazer outras pessoas que vão falar, olha, aquele profissional lá me ajudou. Eu já tive esse... um cliente perguntou qual é o segredo do teu sucesso. Ele falou, vou te dar o WhatsApp do meu sucesso. Chama a Michelle. Isso é indicação. Por quê? Porque vê que tu tá correndo atrás e também a transparência. Eu acho que quando tu vai apresentar o teu serviço pra um cliente, falar, olha, essa área aqui eu não domino. Mas eu tenho alguns parceiros que dominam, posso te indicar. Ou vou correr atrás, tu topa, cliente? As pessoas topam desafios. Tu topa a gente começar esse teste aqui? Porque hoje no marketing tudo é teste, a gente fala isso. O gestor de tráfego, as pessoas que fazem tráfego, a gente tem uma frase. Tudo é teste. Não sei o que dá certo pra ti. A gente tem que testar. Tu topa o cliente. Eles topam. Porque eles só têm a ganhar com a gente. Entende? Então, ter essa mentalidade eu acho que é o primeiro passo. É um pouco desse mundo de startup onde a gente cria com planejamento, com base. Mas tu vai lançar um produto, vai fazer o teste, vai adequar, vai levar ele pra um caminho que seja mais adequado. Mas vocês duas são pessoas que têm uma formação acadêmica, têm uma formação na área de vocês. E isso, sem dúvida, faz a diferença. Até no diálogo com o cliente. Porque o que a gente vê muitas vezes é a pessoa que está prestando um serviço de marketing não ter diálogo com um empresário. porque leva de uma forma muito, talvez, informal demais. Porque o marketing já é um ambiente mais informal e está tudo certo. A rede social já é uma coisa mais informal, dependendo da rede. Mas por vezes isso a gente percebe que falta. Mas nessa linha, Jéssica e depois Michele, pensando assim, uma empresa que ainda não está presente de uma forma consistente, o que é mais difícil pra essa empresa, pra ela começar a aparecer pro mundo? Porque apesar de a gente dizer, mas hoje todo mundo está. Não, não está. Tem muitas empresas que... O que está presente na internet? Estou sim, eu tenho um site. Legal, o site que eu fiz em 2010, ele continuou o mesmo até hoje, está lá. Inclusive, se tu clicar, não entra em contato, cai no telefone que nem existe mais, né? É verdade. Pra essas empresas, né, o problema mais... O maior problema que aparece pra gente é a falta de tempo pra criar conteúdo. E a consistência e a frequência. São três palavras, tempo, consistência e frequência. É muito difícil pra pessoa, pro empreendedor ou pra empresa que tem uma grande expertise, focar em algo que leva um tempo de médio a longo prazo pra dar resultado. Porque o pequeno empreendedor, falando num pequeno empreendedor, ele tem um objetivo. Ganhar dinheiro, né? Se sustentar, dar força pro seu negócio. E o marketing digital, ele tem um resultado a médio a longo prazo. Não é um resultado imediato. E eu sou muito sincera, e como a Michelle falou, transparência. Quando o cliente chega, eu quero, daqui a um mês, vender tanto. Mas ele não tem nem identidade visual, não tem ideia do que vai falar, não tem nada estruturado. E aí eu digo assim, olha, eu preciso ser sincera contigo. Eu posso trabalhar contigo, mas eu não vou te dar esse resultado em 30 dias. É transparência, né? Na hora da entrega, eu não posso te dizer que eu vou te dar, vou estar te mentindo. Porque quando chegar o final do mês, tu for me pagar e mexer no teu bolso, tu vai dizer, a Jéssica me prometeu isso e eu tô pagando ela e ela não cumpriu e ele vai embora. Então, o tempo das pessoas é ouro, vale muito, principalmente do empreendedor, dentro da sua expertise. A frequência que vai te dar o quê? Vai te dar espaço na rede social. A frequência te dá espaço. Porque é uma batalha. Tu estar ali todos os dias, aparecendo pra todas as pessoas, tendo uma frequência de marca, pra que as pessoas tenham uma intenção de comprar de ti. Tu tá aparecendo pra ela todos os dias, não quer dizer que ela vai comprar de ti todos os dias. É, acaba sendo um funil de vendas como todos os outros pontos. E aí ela vai aparecer pra ti. Michelle, na tua visão, o que é difícil? Pegando o gancho do que a Jéssica tá falando, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, a frequência te faz ser visto e ser lembrado. Não quer dizer que a pessoa, que o teu cliente, teu público-alvo vai comprar de ti assim que te viu. É um relacionamento. Por isso, rede social é um relacionamento. Tu começa a construir esse relacionamento. Ninguém começa, casa com a pessoa que conheceu ontem. Tem ali um relacionamento. Eu sou casada há 27 anos, então eu fui... Talvez lá em Las Velhas. A gente conhece umas histórias, né? É assim que se torna também a venda. Então, por isso que isso não é a curto prazo, é a médio e a longo prazo. Tu vai se tornando conhecido por aquela pessoa, vai criando ali uma confiabilidade. A tua expertise ou o teu produto. Mas será que esse produto é confiável? Será que eu vou comprar, vai chegar na minha casa? Se é um produto online, né? Será que eu vou ser bem atendida? Então, todas essas quebras de objeções que a gente chama tecnicamente, precisam acontecer. Pra que esse cliente, pra que esse público comece a entender que sim, tu é uma marca relevante, que sim, a tua empresa, embora pequena, seja a empresa da qual eu quero comprar. Eu sempre pergunto pro cliente assim, o que que faz no mundo digital? O que que faz o teu cliente comprar de ti e não comprar do clique do lado? Qual é o teu diferencial? O cliente não conhece, a gente precisa falar isso pro cliente. Como que tu faz isso? Consistência na rede social, relevância na rede social, confiabilidade. Isso não é de hoje pra amanhã. Isso vai se criando de uma maneira estratégica. Básico, básico, bem feito, leva a gente a grandes lugares. Quando a gente olha pro negócio de hoje, quando a gente tá falando de uma transformação digital que iniciou há 20, 30 anos a passos de tartaruga e que de repente exponencialmente tá explodindo, a gente hoje diz que uma empresa ou um profissional que não está no ambiente digital, ele não existe. Vocês concordam com isso? Concordo pensando na inteligência artificial, tá? Porque muitas pessoas dizem que a inteligência artificial vai tomar conta. Não, ela não vai tomar conta, porque ainda ela precisa que as pessoas tenham um raciocínio pra que ela trabalhe. A gente precisa dar o start pra ela, né? A gente só precisa de pessoas mais qualificadas, alinhadas com a nova tecnologia que está chegando. A gente precisa que esses profissionais que estão estagnados, que não estão pensando no crescimento, visando pra frente, olhando pra frente, precisam se qualificar. Porque hoje a gente fala do chat GPT. E o que vai ser daqui a 4, 5 anos? Vai ser outra tecnologia. E aí? Como que eu vou me colocar no mercado? Como que eu vou trabalhar como marketing digital? A gente sabe, a própria ferramenta Instagram se modifica toda semana. O que eu sabia onde estava, eu já não sei mais amanhã. As próprias redes mudam, né? Instagram, não existia, passou a existir, vai ter um ciclo de vida e vai sumindo. Então, Michelle? Eu também concordo, eu costumo sempre falar, trazer, assim, que a venda da esquina precisa estar no online também. Por mais que ela seja offline. Porque se tem a experiência de que, ai, é hora do café, não consigo comprar pão, chama ali o seu José na venda ali, faz a compra pelo WhatsApp, que é uma rede social. Então, todas as pessoas que hoje, de alguma maneira, vendem, elas precisam estar no online. Elas precisam aparecer. Porque onde que as pessoas estão hoje? As pessoas estão no celular. Então, quem nunca, né, está ali e passa, olha, tem um prédio novo aqui. Por quê? Porque passou várias vezes, não prestou atenção por causa do trânsito. Então, se aqueles lugares, os comércios daquele prédio estão no online, a pessoa vai saber que existe, mesmo não tendo visto que o prédio brotou naquele lugar. Então, assim, o online, ele é imprecedível por causa disso, porque as pessoas estão ali, né? 90% dos brasileiros estão nas redes sociais, incluindo o WhatsApp, que é uma rede social. Porque, às vezes, as pessoas não se dão conta de que é uma rede social. Então, isso é imprecedível. Estar no online, saber operar a ferramenta, saber o mínimo, tem que ser o diário de quem vende hoje. Jéssica, uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui no programa. Bom, a minha mensagem final é faz o básico. Começa pela ferramenta que tu tem, pelo celular que tu tem, pela inteligência que tu tem e vai aprimorando. Mas se tu tiver o básico bem feito, com certeza, tudo que tu colocar em cima disso, dessa estrutura, dessa base, vai prosperar. Isso aí. Michelle. A minha mensagem é compartilha o teu conhecimento. Compartilhando conhecimento, tu vai adquirir conhecimento para ti e tu vai estar ajudando outras pessoas a estarem crescendo também. O crescimento não pode ser um crescimento somente meu, porque só eu crescendo, só eu lucro, só eu vou dar certo. E quando a gente começa a compartilhar o que a gente tem, você já... Ah, eu sei tão pouco, mas esse tão pouco pode ser o que a outra pessoa não entende. E esse compartilhamento é o crescimento do empreendedorismo, é o crescimento das empresas, do comércio, da nossa economia. Então, o pouquinho que tu sabe hoje, pode alimentar alguém que não sabe esse pouquinho. Então, compartilha o que tu tem com outras pessoas. Muito bacana. Interessante comentar também que a Jéssica Luz e a Michelle Anoan fazem parte do núcleo de micro e pequenas empresas da Associação Comercial de Porto Alegre, que hoje, aqui no momento da gravação, está fazendo uma visita técnica aqui na TV Cidade de Farroupilha e também numa importante indústria de moda aqui na cidade. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Michelle. Obrigada. Eu que agradeço. Você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui na TV Cidade de Farroupilha, falando sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades e sobre conexões. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho